Após mais um empate do Flamengo, agora com o Cruzeiro em 1x1 no Maracanã, o zagueiro Fabrício Bruno deu uma entrevista logo após o jogo e deu declarações fortes na saída de campo. Ele disse que não adianta falar em constância, que o time tem que manter a constância no ritmo de trabalho. Ele disse que cobra o time dizendo que não pode fazer um grande jogo como fizeram contra o Fluminense e depois fazer três jogos ruins, que eles mantém o ritmo no primeiro tempo e no segundo cai um pou. Ele disse ainda que é uma coisa que eles têm que se cobrar para manter o ritmo de 90 minutos. Fabrício Bruno ainda pediu perdão para a torcida e pediu que os torcedores confiem no time para o segundo jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. E aí, acha que o Flamengo passa pelo Fluminense? Diz aí nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E aí, acha que o Fluminense?